Fuiu muito bem e foi uma coisa maravilhosa, quer dizer, e aí continuei, continuei na profissão, e graças a Daniel Silva e o Nelson, né, que eu pude entender essa caminhada, quer dizer, eu fui diretor de fotografia, eu quero trabalhar, eu sou profissional, é isso, né, por enquanto, é isso, é isso, é isso. Resolvendo os problemas, assim, como foi sendo feito, e aí a memória está fresca e pode, geralmente, vai ser mais interessante falar sobre isso. Então, como eu contei na introdução, eu ia fazer, fui falar para o devido a ser, quer dizer, a montanha dessa produção foi, nasceu no Uruguai, por isso que no letreiro inicial, vocês veem, eu tenho espanhol. Naquele tempo, na restauração, nós não encontramos a apresentação brasileira do filme, só encontramos na uruguai, na uruguai, então, no lugar de fazer uma nova, queríamos preservar também a arte da pessoa que fez a apresentação, que fez o cartaz do filme, que foi a grande artista para a musica, que foi a plástica, é mídia pátria. Então, assim, respeitar o trabalho dela, fica em espanhol mesmo, mas não vai ser muito grave, mesmo porque o filme do Temales tem uma posição em consequência comercial, por isso que vai ser sempre um objeto ou de estudo, ou de curiosidades, e, enfim, a verdade, tudo bem. Então, fica lá no letreiro pelo menos, eu gostaria como foi feito lá por Eloguíes de Grata-Memória. Como foi mandado? Estava na época no Festival de Cinema em Montevideo, o primeiro encontro, aliás, de cineastros latino-americanos, e lá nasceu a ideia de fazer um filme com o filme, porque o senhor vira sempre, o diretor do festival, o Davi Lutralos, ele era o Davi o diretor da Cinemateca do Sodre, a primeira Cinemateca da América Latina, ou da América do Sul, do Brasil. O Davi Lutralos se interação com o produtor...